Música Boa noite gente, muito obrigado, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, para mim é uma grande felicidade poder estar junto aqui, para nós mais uma noite, estudarmos e aprofundarmos um pouquinho mais nos ensinamentos da Seychelles. E para começarmos, faremos a oração que consta nesse livro, Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 2, de autoria do professor Massaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 85, oração para conscientizar a nossa missão como filhos de Deus. O meu livro é terceira edição, se você tiver o livro aí em casa e aqui quem está presente também tiver o livro, quiser acompanhar a leitura da oração, fiquem à vontade. Caso contrário, podemos fechar os olhos, assumir a posição de oração, uma posição confortável, para que possamos prestar muita atenção nas palavras da oração, elevar os nossos pensamentos e vibrar em sintonia com Deus. Vamos lá então? Oração para conscientizar a nossa missão como filhos de Deus. Somos todos filhos de Deus e no âmago da vida de cada um de nós está alojada a vida infinita de Deus. Portanto, somos seres eternos, indestrutíveis, que não envelhecem, não adoecem, não morrem. Conforme a visão comum da humanidade, vemos e sentimos nosso corpo por meios dos sentidos físicos e consideramos-nos mero corpo carnal, um aglomerado de moléculas, uma criatura frágil e efêmera, sujeita às leis que regem a matéria. Entretanto, o nosso corpo carnal, que é matéria, não é o verdadeiro ser humano, mas simples, vestimenta usada por ele. O verdadeiro ser humano, que é filho de Deus, emite vibrações espirituais da vida para dispor as moléculas da matéria de acordo com a imagem própria formada pela ideia origem. Cria desse modo a vestimenta carnal para o seu corpo espiritual e, vestindo-a, surge neste mundo. Vimos a este mundo porque somente nas condições oferecidas pelo planeta Terra podemos nos dispor de instrumentos e locais adequados para o nosso treinamento espiritual numa determinada etapa da evolução. A vida terrena é uma escola de treinamento onde o espírito, que é a essência do ser humano, exercita e dá polimento a si próprio, a fim de manifestar a imagem verdadeira plena de luz e harmonia. O lugar para a manifestação da imagem verdadeira é o mundo terreno e a roupa ou o instrumento de trabalho para essa finalidade é o corpo carnal. É preciso que a roupa ou o instrumento de trabalho esteja sempre em ordem. O instrumento chamado corpo carnal nunca deve ser tratado de modo displicente. Os samurais mantinham sempre bem amolada a sua espada para que, em qualquer emergência, estivessem prontas para desempenhar plenamente a sua função. De modo análogo, devemos exercitar e treinar sempre o nosso corpo para que possa atuar sem nenhum empecilho, em conformidade com o momento, com o lugar e com a exigência da alma. Não pensemos que deixar o corpo carnal seguir a tendência natural é propiciar liberdade ao homem. Tal ideia é tão equivocada quanto a ideia de deixar a espada seguir a tendência natural e enferrujar cada vez mais é conferir a ela liberdade de ação. Para que uma espada possa desempenhar perfeitamente a sua função, é preciso polir constantemente a lâmina, a fim de que não enferruje e mantenha o brilho. Proporcionar liberdade ao ser humano não consiste em permitir que ele vive em função dos instintos físicos e deixar que a sua conduta se torne vil, degradante, mas sim em conduzir para o rumo correto os seus instintos naturais, propiciar-lhe treinamento para que sua alma não enferruje e mantenha-se em condições de desempenhar plenamente a sua missão em qualquer ocasião e qualquer circunstância. É importante respeitar e valorizar a vida do corpo carnal. Mais importante, porém, é respeitar e valorizar a vida do ser espiritual. Agradeço a Deus por revelar-me essa verdade da máxima importância. Muito obrigado, muito obrigado. Oração maravilhosa que nos ensina que o corpo carnal é instrumento que deve ser cuidado para que possa desempenhar cada vez mais a missão dada à alma de desenvolver. Por isso que a verdadeira liberdade não é você fazer o que quer, e sim a verdadeira liberdade é fazer aquilo que é necessário para o seu aprimoramento. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui, meu muito obrigado. A você também de casa, meu muito obrigado. Você que está assistindo a palestra no Brasil, fora do Brasil, muito, muito, muito obrigado. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez para estudarmos os ensinamentos da Sei Tio Noé que tanto transformam e tanto possibilitam que nós cresçamos, que nós possamos manifestar ainda mais o brilho da vida de Deus no nosso cotidiano. Muito obrigado também a todas as pessoas que sempre deixam mensagens de carinho nos canais da Sei Tio Noé do YouTube, tanto da Meditação Shinsokan quanto da Sei Tio Noé do Brasil. Meu muito, muito, muito obrigado. Agradecer também especialmente as pessoas que assistem aqui presencialmente toda segunda-feira. Estamos juntos aqui estudando um pouquinho mais, aperfeiçoando e principalmente praticando a Meditação Shinsokan, que é uma prática maravilhosa que não só permite que nós tenhamos um melhor estar, um bem-estar melhor no agora, mas também propicia o crescimento, o amadurecimento e o despertar espiritual. Eu sempre falo que a Meditação Shinsokan é o caminho mais fácil, o caminho mais simples que nós temos de manifestar a grandiosidade dentro de nós. Se não fizermos um ato concreto de transformação, nós não conseguimos realmente modificar. Toda modificação, ela vem por meio de ação. Toda modificação. Ah, uma vez aconteceu uma coisa comigo e aí eu mudei. Você mudou porque você fez uma ação, você tomou uma decisão. Por isso que às vezes as coisas não saem como a gente espera. Por que elas não saem como a gente espera? Porque quando nós temos, às vezes, uma frustração, alguma coisa foge aquilo que nós esperamos, nós tomamos uma decisão que é mudar. Que é mudar. E essa mudança vem exatamente com a ação que nós adotamos com aquele pensamento, com aquela força que imprimiu esse desejo de mudar. Então a mudança vem com a ação. Quando nós tomamos consciência de que a mudança vem com a ação, fica muito mais fácil nós tomarmos atitudes construtivas. E meditar é você construir uma mente muito mais suave, uma vibração muito mais leve, uma vida muito mais transformadora. Então aqui nós temos essa possibilidade. Eu agradeço a todos vocês que a gente medita junto aqui. É uma maravilha. Então, meu, muito, 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 muito obrigado. Hoje nós vamos falar de um tema que é um tema bem amplo, bem necessário, muito importante. Mas, por óbvio, nós não o esgotaremos. Nós vamos abordar uma faceta desse tema, que ele é, assim, um tema que instiga. Muitas vezes as pessoas ficam sem entender. Não se preocupe. Se algum termo ou se alguma coisa que for dita aqui não for da compreensão, você tem outros vídeos que complementam ele. E qualquer coisa também, à medida que você for estudando, você for aprofundando, você vai ver o quanto que as respostas vão sendo dadas. O professor Massaharu Taniguchi escreveu muitos livros. Ele escreveu mais de 400 livros. Só o professor Massaharu Taniguchi. O professor Seity Taniguchi veio e também escreveu mais de 400 livros. Então, nós temos uma bibliografia muito vasta. Traduzidos, nós temos mais de 200 livros. Só a coleção A Verdade da Vida, que é a coleção principal dos ensinamentos da Seity On Air, são 40 volumes. Quando você vai lendo os livros, você vai aprofundando e você vai tendo resposta para as indagações. Muitas vezes as pessoas ficam com questionamentos e ficam com perguntas. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo fazer com que isso entre na minha cabeça. Eu não percebo essas sutilezas, às vezes, que vocês falam. É porque as palestras ajudam. As palestras, elas orientam. As palestras, elas dão aquele estalo. Mas no livro é que a gente solidifica. Que a gente realmente constrói a base do conhecimento. Por isso que a Seity On Air tem tanto livro. É para que a gente possa estar constantemente lendo. Quanto mais a gente lê, mais a gente alarga o conhecimento, expande a consciência e fixa aquele aprendizado dentro de nós. Então, a leitura é algo fundamental. E o detalhe é que a leitura não é só o ato de ler. A leitura também é uma oração. É uma oração. E isso que a Seity On Air ensina é que muitas vezes as pessoas não se atentam. A pessoa chega e fala assim, Ah, eu tenho uma preguiça de ler. É a mesma coisa de você entrar numa igreja e falar para um líder religioso. Eu tenho uma preguiça de rezar. A religiosa vai falar assim, Então... Sabe? Se entrar num restaurante, eu tenho uma preguiça de comer. Sabe? Aí você entra no cinema, eu tenho uma preguiça de ver filme. Cara, então, o que você vai fazer aqui? Por quê? Às vezes as pessoas olham. Porque no Brasil, a gente tem esse hábito de achar que estudar é algo ruim. Tanto é... Aqui em Brasília, por exemplo, se a pessoa te perguntar, O que você vai fazer no final de semana? Você fala, vou estudar? As pessoas falam, Ô, coitado. O que foi que aconteceu? Sabe? Você fala, eu vou estudar. A pessoa fala, mas... O que foi? Brigou? Aconteceu alguma coisa na sua vida? Como se fosse algo ruim. Por quê? As pessoas têm essa ideia de que estudar é uma punição. É uma punição. Brincar que é o legal. Se divertir que é o legal. Mas estudar é como se fosse algo ruim. E não é. No momento que a gente compreende que estudar é o crescimento, é o caminhar, da mesma maneira que a gente faz exercício físico para o corpo ficar forte, nós fazemos a leitura, o exercício físico para o cérebro ficar também saudável, para o cérebro também ele ficar ágil, para que a gente possa compreender. E mais, quando essa leitura é uma leitura de palavras de profundidade religiosa, como da Seite Olen, você faz uma oração. Olha só que interessante. Você gasta uma hora, por exemplo, lendo no dia. Você tem uma hora, não, eu vou, em vez de ficar vendo stories de TikTok, em vez de ficar vendo dancinha, deixa eu fazer uma leitura. Aí você vai fazer uma leitura. Aí você lê uma hora. Durante essa uma hora que você leu, a sua mente esteve focada em coisas elevadas, positivas e profundas que falam a alma. Durante uma hora você fez oração. Como as pessoas muitas vezes acham que oração é somente aquele momento em que você fala que é formalidade, então você fala assim, não, agora eu vou rezar. Aí o mundo para para você rezar. Então você pega o telefone e liga para Deus. Porque eu estou rezando, só agora que Ele vai me ouvir. Aí Deus atende. Alô? Aí você começa, Deus, eu sei que eu não sei, assim, eu não fui tão bom, mas se você me fizer isso, eu prometo. Aí você começa a tecer as promessas, desligou o telefone e você fala, beleza, Deus ouviu, vou voltar para a minha vida que ninguém acompanha. Mas não é assim que funciona. Exatamente porque a sua vida é fruto das suas vibrações mentais, oração é todo o momento. Todo o momento em que você fala, pensa, sente, vibra, você está em oração. Então no momento em que você passa lendo o livro, você passou aquele tempo fazendo oração. Por isso que a gente incentiva tanto a leitura. Porque a leitura, ela não só te engrandece intelectualmente, ela proporciona o crescimento e o entendimento da alma e também ela é uma oração. Só tem benefício. Quem lê muito, cresce muito. Tanto que as pessoas que frequentam a Sei Tio Noe, elas têm como experiência, nossa, a época que eu mais cresci foi a época que eu mais estudei. Porque quando a gente estuda, a gente cresce, a gente está com os conhecimentos, a gente está, até na hora de conversar com as pessoas, a gente tem uns assuntos, a gente consegue falar melhor. Quando a gente para de estudar, a gente vai enferrujando. O crescimento do ser humano é que nem um avião que decola. Quando as turbinas estão ligadas, ele voa tranquilamente no céu. No momento que você desliga a turbina, que é o progresso, o avião começa a cair. Então, a pessoa que chega e fala assim, já fiz o que eu tinha que fazer, é o início do declínio dela, é o início da queda. A pessoa que sempre está crescendo, buscando algo novo, ela está sempre subindo, ela está sempre ou se mantendo aonde ela chega. Então, você pode reparar, músicos, o cara faz música para fazer sucesso, o cara fez sucesso, se ele não continua trabalhando pelo amor à música, o que acontece com ele? Declina. Jogador de futebol, não, eu quero só ser famoso, aí ele fica famoso. Se ele não continua a se dedicar em amor ao esporte, o que acontece? Declina. Isso é com todo mundo, gente. Tem pessoas que estudam para passar. Passou, agora eu não vou estudar nunca mais na vida. Declina. Se torna uma pessoa medíocre, se torna uma pessoa que não acrescenta. Aquele que sempre está estudando, está sempre se dedicando, está sempre buscando, ele continua no progresso. Então, a espiritualidade é a mesma coisa. Então, por isso tem pessoas que rezam para resolver o problema. Aí, quando resolve o problema, vira, gente, vocês são 10, obrigado, viu, beijo, continuem assim, um dia, quem sabe eu não volto. Aí, ela vai embora. Ah, não dá muito tempo, ela volta. Por que que ela volta? Porque Deus castigou? Não. Não. E é isso que nós vamos falar hoje. Por que que ela volta? Porque exatamente como ela parou de crescer, ela começa a cair. Aí, os problemas começam a voltar todos de novo e, às vezes, até com maior intensidade do que antes. Por isso que é importante a gente sempre manter o foco, o crescimento e o estudo. Por isso que eu bato sempre na tecla. Vamos ler, gente. A leitura proporciona o crescimento. E quando você lê a vasta doutrina, principalmente na coleção Verdade da Vida e na coleção Verdade, que são aí, a coleção Verdade da Vida, 40 volumes e a coleção Verdade, 10 volumes mais o volume suplementar. Quando você lê e aprofunda nessas coleções, você não só expande a sua consciência sobre a vida, mas você também faz uma limpeza dentro de si e proporciona momentos deliciosos de oração. É engraçado, porque nós que temos uma formação judaico-cristã, muitas vezes a gente acha que a oração é dentro do templo. É dentro do templo. Aí, eu vou entrar no templo, aí quando eu entra na igreja, é todo mundo sagrado. Todo mundo sorri, todo mundo é simpático. Porque fala, eu não posso ser sem educação dentro da igreja, né? Porque se eu sou chato dentro da igreja, imagina como é que eu sou na sociedade, né? Aí entra aqui, é todo mundo sorrindo, é todo mundo alegre. Quando eu cheguei em casa, cheguei em casa, acabou, Deus não está me vendo mais. Aí chuta o cachorro, corta em todo mundo, fala gritando e voltei ao meu normal. Essa formação, muitas vezes a gente acha que é normal. E na Sei Tchonoê, a gente inverte. A gente fala que o templo sagrado, onde nós temos que mais cuidar, não é a igreja. E sim, nós próprios. A nossa casa é o lar sagrado que a gente tem que tomar conta. É o local que nós temos para manifestar o Filho de Deus. E convenhamos, qual é o local mais difícil da gente ser Filho de Deus? É dentro de casa. É dentro de casa. Porque fora de casa é fácil, a gente tem até autocontrole. Tem até autocontrole. Agora, dentro de casa é que o bicho pega, porque você tem que conviver com você. E aí é difícil. Então, quando a gente traz o sagrado para dentro de nós, a gente começa a compreender a importância que a gente tem de cuidar de cada momento da nossa vida. E isso a gente tem auxílio quando a gente está estudando, quando a gente está treinando, quando a gente está praticando. E vamos lá, gente. O tema de hoje é um tema, como eu falei, é um tema bem profundo. Dá para a gente falar sobre várias vertentes. Nós podemos abordar o assunto por vários caminhos. E o caminho que eu vou abordar hoje é uma das visões que a gente tem sobre como realmente é a manifestação de Deus. ou como é a vida que origina toda a criação. Então, é muito comum a gente ouvir, Deus castiga. Eu já vi, eu tenho vários colegas e muitas vezes nas conversas eu pergunto assim para eles, ah, vocês vão fazer isso? Não faço isso porque Deus castiga. E quando a gente vai perguntar, quando a gente vai aprofundar sobre essa conversa, a gente sempre entra num dilema. Ou a gente sempre acaba caindo num paradoxo, né? A gente pergunta, quem cuida de nós? Deus. Mas Deus também castiga? Castiga. Então, se eu fizer coisa errada, Deus me castiga? Sim. Perfeito, Deus te castiga. E se eu fizer coisa errada, o capeta também? É, o capeta entra e também te faz mal. Aí eu falo, então é o capeta me fazendo mal e Deus me castigando? Então é todo mundo contra mim? Eu estou sozinho na parada? Não, não. Deus vai te salvar. Mas vai me salvar quando? Quando você pagar o castigo. Mas eu fiz o castigo por quê? Porque você fez uma coisa errada. E aonde está escrito que estava errado? Por que ninguém me explicou antes? Não, você tinha a obrigação de saber. Mas se você não soubesse, tudo bem, você vai ser poupado. Então o cara que não sabe é poupado mesmo que faz errado. Agora eu que sei, eu estou lascado porque eu fiquei sabendo. Sim. Então quem me contou fez um mal para mim. Porque se não tivesse me contado, eu não sabia. Se eu não soubesse, eu estava salvo. Aí a pessoa começa, não, não, espera lá, vamos lá. Porque assim, uma vez eu perguntei, Quem não conhece os ensinamentos judaicos cristãos, o que vai acontecer? Vai para o céu porque eu não sabia. Aí eu falei, então quem foi o infeliz que me contou? Porque se não tivesse me contado, eu já estava garantido o céu. Eu não sabia. Agora alguém vem e me contou. Caraca, velho, me jogou no inferno. Porque agora eu estou cheio de coisas que eu não consigo fazer. Se eu não soubesse, estava tudo ok. Então a gente entra num negócio que a gente começa a falar assim, não faz muito sentido. Sabe, é como se a gente tivesse sido jogado aqui, sem explicação. Imagina um programa, tipo um BBB. Está todo mundo te assistindo. Mas ninguém fala como é que funciona a regra. Você não sabe nada. Aí você sai cometendo todas as falhas do mundo e no final você vai ser expulso porque você errou. Pô, mas ninguém me explicou, velho. Ninguém me explicou. Você imagina você pegando uma pessoa que nunca viu um jogo de futebol na vida. Nunca viu. Coloca ele para assistir. Ele vai ficar, gente, por que que só um? De cada lado que pode pegar a bola com a mão. E aquele restante? Quem é aquele lá colorido que sai correndo para um lado e para o outro apitando? O que está acontecendo? A pessoa não vai entender. Se não explicar, a gente não entende. E não precisa ir muito longe. Quem nunca entendeu as regras do futebol americano, por exemplo, já tentou assistir um jogo? Você olha e fala assim, gente, não faz o menor sentido. Sai todo mundo se batendo, velho. Aí você fala, que história é essa? Todo mundo se trombando assim. Aí você vai assistir um jogo de beisebol, o que é muito, assim, os japoneses, os americanos gostam muito de beisebol. Em Brasília, pelo menos, é mais fácil. Porque quem já jogou bete é basicamente aquilo ali, gente. O beisebol nada mais é do que um betão, com um monte de gente. Aquilo é bete. Então, quem já jogou bete aqui em Brasília sabe o que é o beisebol. Mas quem não sabe, fica olhando aquele negócio. Gente, que cara tem que correr? Que cara está tentando bater? Aí fica aquele pessoal fazendo sinais e você não entende nada. Então, o que acontece? Você não entende as regras e você ainda vai ser julgado por isso. Isso é um princípio de injustiça muito grande. Para que você possa, pelo menos, ter a consciência do que vai acontecer, você tem que conhecer as regras. Mas vamos lá. Isso daí é só para mostrar que a gente cria uma grande confusão quando a gente tenta colocar o negócio a ferro e fogo. Muitas vezes, como é ensinado. Muitas pessoas acreditam que Deus é irracível, que Deus é exatamente algo cruel, que coloca o sofrimento na pessoa para puni-la, para que ela aprenda com isso. E o que nós vamos discutir é basicamente isso. Para falar disso, eu trouxe o livro A Verdade da Vida, volume 30. Esse livro é maravilhoso. Gente, o livro bom é assim, gente. Cheio de marcador, viu? Você passa a folha, o livro já tem que estar manchado. Tem pessoas que o livro está na prateleira. Quando você olha o livro, ele está mais bonito e limpo do que o que está aqui na livraria, que acabou de chegar da gráfica. Aí você fala, o livro está lindo, né? Bota a capa, mas nunca botou mão. Aí você fala, então, capa para proteger do quê? Do tempo? Então, tem pessoas que deixam o livro na prateleira, tanto tempo que quando morrer, a prateleira vai para o céu. Ele não. A prateleira já está salva, porque ela entendeu tudo o que está lá. Mas a pessoa não pega. Livro é para ser usado. Livro é teu amigo. Tanto que quando falam que livro a gente não empresta, é por causa disso. Porque o livro, por exemplo, eu pego o mesmo livro. Eu abro, ele não tem a mesma intimidade que os meus. Porque os meus são todos riscados, todos marcados. Eu faço anotação, eu puxo. Então, o livro ele já sabe. Meio que ele já abre na página que eu preciso. Você quer isso aqui, ó. Toma aqui, ó. Está na página tal. Então, a gente tem que ler, tem que estudar, tudo mais. E esse livro, eu estou relendo esse livro já pela segunda ou terceira vez. E esse livro, ele é maravilhoso, porque ele tem o Sermão da Montanha. Ele traz o Sermão da Montanha. No início dele, ele vai falar sobre a questão da educação. E depois, na metade dele, ele vai falar sobre o Sermão da Montanha. Então, é lindo. Quem gosta de estudar as escrituras cristãs, à luz dos ensinamentos da Sei-Chi Ono-e, o volume 11 da Verdade da Vida é fantástico. E o volume 30 também, que vai falar do Sermão da Montanha. E nele, tem um trecho aqui, muito interessante, que o professor Massaro Taniguchi fala. Página 222. O meu é terceira edição. Fala assim. Na Sei-Chi Ono-e, dizemos que tanto o corpo como o ambiente são reflexos da mente. Tanto o corpo quanto o ambiente. Tudo é reflexo da mente. Todos os fatos que acontecem relacionados a nós são projeções da nossa mente. Isso é o que a gente chama de verdade horizontal. É a lei da mente. Tudo o que acontece ao nosso redor saiu de onde? De nós. Nós, com as nossas vibrações, sejam elas conscientes, e sejam elas inconscientes, atraímos tudo o que reflete na nossa vida. A luz de Deus nos ilumina com uma intensidade tão grande que supera de longe uma lâmpada de bilhões de velas. Mas diante de nós surgem sombras devido ao nosso filme mental. Na luz não existe sombra alguma. Isto é, entre as dádivas de Deus ou no mundo da realidade criada por Deus, não existe nada que seja mal. Entretanto, se desenharmos no filme mental diversas imagens negativas, sua sombra será projetada na tela fenomênica. E assim, o mundo das formas se apresentará exatamente conforme essas imagens. É desta forma que aparecem infelicidades no mundo em que vivemos ou doença no corpo carnal. Portanto, isso não é castigo de Deus. Não é castigo de Deus. Vamos lá. O que ajuda muito a gente é também compreender um pouquinho de história da religião. Quando a gente estuda um pouquinho história, a questão cultural das épocas em que surgiram as religiões, a gente compreende. Pensa só. Nós estamos em 2023 com um grande avanço tecnológico. Nós estamos aí com a notícia dos inícios dos trabalhos de reatores de fusão nuclear. Se dominarmos a tecnologia da fusão nuclear e se dominarmos a tecnologia da fotossíntese, nós temos possibilidade de ter energia limpa e infinita. Então, nós estamos chegando nesse nível de avanço. Nós estamos nos avanços de tal forma com o desenvolvimento científico de uma maneira impressionante. Nós estamos agora com robôs que são capazes de fazer até trabalho para a gente. O pessoal já está desesperado. Tem robôs que já têm inteligência artificial que interagem com as pessoas. Então, nós temos um avanço impressionante. Mas, mesmo hoje, em que nós temos micro-ondas, quase ninguém entende como funciona o micro-ondas, mas todo mundo usa. Como é que você coloca um prato, uma comida lá, aperta uns botões, um negócio aí quente? Qual é que coisa fantástica é essa daí? A gente tem televisão, gente, Wi-Fi, que é coisa mais fantástica do que isso. Você pega o teu telefone, que inclusive, para quem não sabe, gente, ele também liga, sabia? Se você discar e apertar, ele faz ligações para outro telefone. Tem algumas pessoas que desconhecem isso daí. Quem usava antigamente aqueles Motorola, que você puxava anteninha, aquele tijolão, que você botava na cintura, você andava até torto, de tão grande que era o telefone, só ligava. Hoje em dia, o telefone faz tudo, inclusive, também liga. Então, antigamente, gente, a linha telefone que era comprada, gente, era patrimônio. A pessoa falava assim, eu tenho um carro. Aí, todo mundo, ah, tá legal. Eu tenho um telefone. Você tem um telefone, era um telefone fixo, gente. Você tinha que comprar o telefone. Hoje em dia, você compra três lanches e você ganha uma linha telefônica junto, né? Você ganha na promoção. Aí, o que acontece? As pessoas não sabem como é que funciona o micro-ondas, as pessoas não sabem como é que funciona o Wi-Fi, gente. Eu acho uma coisa impressionante. Como é que você pega? Liga, gente. A pessoa do outro lado do mundo, na hora, recebe e está conversando com você, de boa, gente, de boa. Antigamente, a gente tinha que mandar carta. Carta. Hoje em dia, as pessoas não sabem nem o que é carta. Então, você imagina, a gente tem esse avanço, mas algumas coisas ainda continuam primárias para as pessoas entenderem. Alguns conceitos ainda continuam muito iniciais. Então, você explicar a questão de ondas mentais, para algumas pessoas, ainda é complexo. mesmo a gente tendo domínio das ondas eletromagnéticas de tal forma que nós conseguimos trabalhar em todas as suas amplitudes. Não é à toa que nós temos só no campo da astronomia, por exemplo, nós temos o Hubble, que está aí há 30 anos batendo fotos e ele bate foto no espectro da luz visível e do ultravioleta. E lançamos agora a Terra, a humanidade, lançou agora o James Webb, que está lá para lá da Lua, numa órbita estacionária, e ele tira fotos em infravermelho. Então, nós estamos trabalhando as pontas ou faixas do espectro eletromagnético de uma maneira surreal, de uma maneira impressionante e muitas vezes a gente sequer dá conta. A gente entra numa máquina de raio-x, a gente entra hoje nas máquinas de ultrassonografia ou até mesmo mais modernas em que você tem um verdadeiro retrato 3D daquilo que está dentro de você. Isso é algo impressionante, velho. É impressionante como é que a gente consegue desenvolver e mesmo assim, quando a gente vai falar de ondas mentais, algumas pessoas têm dificuldade. Imagine, isso nós, hoje, imagina 2 mil anos atrás. Como é que a gente explicaria para as pessoas ondas mentais há 2 mil anos atrás? Como é que vocês acham? Você pega uma galera, a massa da população era analfabeta, ninguém sabia ler. Normal, gente. Ninguém sabia. Você não tinha escola antigamente. Aí você pega a galera e fala assim, gente, eu vou explicar ondas mentais. Qual é a chance de alguém entender? Zero. Como é que você utilizava? Você utilizando histórias, premissas e regras. e regras. As leis mais antigas, elas datam, gente, de, olha lá, 3 mil anos antes de Cristo. Você já tem regulamentações. Você pega código de Amurabi, você vai pegando lei de Italião. Então, você vai pegando as legislações e os pensamentos antigos. Era uma maneira que eles tinham de intuitivamente passar a verdade. Como é que alguém explicava uma verdade tão profunda que mesmo hoje, com o avanço científico é difícil, como é que você imagina que isso era explicado há muito tempo atrás? Então, as pessoas soltavam máximas, regras, que ajudavam a massa a compreender. Só que acabou que essas regras foram sendo mantidas sem parar para pensar realmente no que estava acontecendo ou no que realmente aquilo quer dizer. Então, o que acontece? Jesus Cristo... Ai! Joguei tudo aqui no chão. Jesus Cristo teve uma função primordial porque Jesus Cristo, quando veio, quando veio, ele fez um divisor de águas entre dois pensamentos básicos dentro da religião judaica. Lembremos que Jesus Cristo veio na Judéia, onde estava sobre o domínio romano à época. Os romanos não interferiam na religião da localidade. Então, por isso que o judaísmo permaneceu mesmo sobre a ocupação romana. somente depois que Roma assume a religião cristã como religião oficial do reino, que isso vem lá séculos depois da morte de Cristo, é que o Império Romano começa a utilizar também a religião como fonte de unificação e dominação e isso gera a base do sistema feudal. O feudalismo é baseado no cristianismo e eles adotam a Bíblia como religião e formação do Estado. Então, você começa a ter o direito canônico regendo a Europa e esse direito canônico regendo a Europa é difundido ao mundo inteiro no momento das colonizações, quando você começa a ter o movimento em que os países europeus saem ao mundo dominando as suas respectivas colônias e assim eles colocam a cultura e tudo mais. Tanto, gente, que olha, a título de curiosidade, só a título de curiosidade, Brasil nós temos quanto santo, gente? Um, correto? Nós temos um santo, né? Não, não, é um santo só. Reconhecido pela Igreja Católica é um. É um, saiu agora. Se eu não estiver enganado, se eu estiver enganado, me perdoem, mas até onde eu saiba acho que foi Madrid... Não, não, não. Teve um aqui que foi reconhecido, um brasileiro. Mas vamos lá. O ponto interessante é que no Japão nós temos oito, oito santos. Aí você fala, o Japão, o Japão tem mais santo que no Brasil, gente. Ó, quem quiser fazer o movimento aí dos cem santos, tá na hora. E lá reclamar, porque aqui no Brasil, que é um dos maiores países católicos do mundo, tem tão pouco santo. Mas vamos lá. Qual é a divisão que Jesus Cristo faz no pensamento judaico-cristão? É porque antes de Jesus, Deus era um Deus severo. Tanto que quando nós lemos na Bíblia Sagrada, no Velho Testamento, Deus é chamado de Jeová e meu Senhor. são normalmente as denominações que se dão a Deus. Com a vinda de Jesus e especialmente nos Evangelhos, a denominação Deus muda e passa a ser Pai e Deus. Não que essas palavras não existissem, mas o que que acontece? Uma nova releitura daquilo que você tinha de ensinamento. Jesus seguiu os ensinamentos judaicos. Jesus não escreveu nada. Nada. Da mesma forma que Sakyamuni, Buda, também não escreveu nada. Quem escreveu foram seus discípulos e sucessores. No Budismo, nós tivemos inúmeras ramificações. No Cristianismo, nós também tivemos ramificações, mas acabaram sendo ramificações que ficaram basicamente em dois ou três movimentos que foram muito, muito ramificadas após Martim Lutero, que era um monge católico que, não aceitando que a Bíblia ficasse somente em latim, traduziu para o alemão, do alemão foi sendo traduzido para outras línguas e começou os movimentos de releitura do Cristianismo que geraram hoje que são os movimentos evangélicos. E dentro dos movimentos evangélicos, nós temos uma gama de mais de três mil denominações próprias. Então, você tem toda essa mudança. Mas vamos lá. Entender isso aqui é importante, esse divisor, porque Jesus vai trazer a ideia de Deus Pai amoroso. Você pode reparar quando você faz uma leitura, uma leitura um pouco mais técnica sobre alguns textos bíblicos, você vai observar que o Deus anterior é severo e o Deus posterior quando Jesus vem é um Deus amoroso. Então ele fala o tempo inteiro Deus Pai, Deus te ama, Deus cuida, Deus te protege. Isso é mais comum na segunda parte. Não quer dizer que na primeira só tenha um e na outra só tenha outro. Você tem uma preponderância maior do segundo. E por que Jesus faz essa leitura? Exatamente porque Jesus vem ensinar que Deus não castiga. Aí vai ter gente que vai dar apuro, vai falar assim rapaz do céu, tem vários trechos da Bíblia Sagrada que Jesus fala arrependei-vos que você precisa porque se você não fizer o juízo final chegará, o juízo final. Aí tem algumas pessoas quando falam assim Jesus vem ensinar o não castigo. Não, se você não for através de mim eu sou a verdade a luz do caminho se não for através de mim ninguém chegará ao Pai e tem vários trechos da Bíblia. Mas aí nós precisamos compreender o que está sendo dito. Lembremos-nos é uma linguagem que foi feita para dois mil anos atrás. Há dois mil anos atrás. Por isso tem gente que tenta ler e adequar e às vezes não bate porque a leitura inclusive as medidas vocês já tentaram ver as medidas bíblicas como é que são coisas bem simples covudo não se dá aonde você fala o que que acha é isso, velho? Por quê? Porque são coisas adequadas a uma determinada época. O que que acontece? Existe a verdade horizontal. Nesse pequeno trecho que nós lemos o mestre já explicou tudo de uma maneira assim impressionante. O mundo é reflexo da nossa mente. Vamos lá, gente? Finge que vocês estão prestando atenção que vocês entenderam. O mundo é reflexo da nossa isso. Estão prestando para não ter a menor ideia de você estar falando. Vamos lá. O mundo ele é reflexo reflexo da nossa mente. Isso é uma verdade. Ou seja se eu tiver pensamentos ruins o que que acontece? Manifestam situações ruins. Só que existe um outro lado que fala que Deus é luz e o mestre naquele trecho ele falou Deus é absolutamente luz e na luz não há sombra. Então Deus é luz perfeita que não há sombra. Então o que que acontece para que a gente tenha situações que não são condizentes com aquilo que a gente espera da perfeição? É porque a luz perfeita quando vai se projetar no mundo das formas lembremos-nos na oração fala o nosso corpo carnal e o ambiente existem para que? Para que nós possamos polir ou para que nós possamos manifestar a nossa missão expressar a nossa vida viver a nossa experiência então o mundo fenomênico é um palco que nós vamos pegar a luz perfeita de Deus e manifestar mas isso vai depender do que tiver dentro da nossa mente ou seja o reflexo no mundo não é a obra de Deus é reflexo da nossa mente por isso que a vida não manifesta a perfeição que a gente sente na origem vou apagar e vou refazer isso aqui para que possamos compreender de uma maneira bem fácil e didática você imagina se Jesus tivesse explicado isso na primeira vez ele tinha sido crucificado não tinha nem 20 anos ele tinha que explicar por forma de parábola então vamos escrever aqui Deus Deus é luz luz absoluta não é essa luz que a gente enxerga é algo mais sublime algo mais elevado como a gente não tem uma palavra para expressar o que é essência a gente traz a ideia de luz luz absoluta que não tem sombra não tem sombra dentro dela o que quer dizer que não tem sombra não tem falha ela é absoluta se ela é absoluta uma das características de ser absoluta é que é infinita se ela é infinita e absoluta uma das características de ser infinita é que ela é eterna e para ser eterna porque ela é infinita decorre uma consequência lógica ela é perfeita então olha só da onde que vem os atributos divinos exatamente da própria concepção do que ele é do que ele é Deus é a luz infinita eterna e perfeita logo não há sombra na luz não há sombra na criação ela é perfeita Deus emite a sua luz e nós somos o caminho para manifestá-la no mundo das formas vamos lá o mundo das formas esse mundo que nós estamos vivendo aqui esse mundo ele é infinito? não não é infinito ele é eterno? não não é eterno ele é perfeito? não não é perfeito então ou seja esse mundo das formas é um mundo parcial o mundo das formas ele é parcial ele é parcial o mundo das formas ele é parcial e ele é parcial exatamente por uma finalidade para que possa expressar olha que interessante esse quadro ele é eterno? não ele é infinito? não exatamente por ele ser finito eu consigo utilizá-lo imagina se esse quadro tivesse dois quilômetros de comprimento eu conseguiria utilizar? não conseguiria ele não caberia nesse espaço exatamente porque ele tem forma é que ele consegue expressar e eu consigo utilizar então é exatamente por ele ter tamanho largura e profundidade é que eu consigo trazê-lo e expressar nele alguma coisa então esse quadro não é a totalidade mas ele consegue expressar a totalidade a mesma coisa imaginemos um oceano um oceano vasto um oceano assim absolutamente gigantesco eu pego um copo de água do oceano eu posso falar que esse copo de água contém o oceano? posso? eu peguei a água do oceano gente posso falar que esse copo contém o oceano? pergunta de predetor é sempre complicada eu nunca sei se o que eu vou falar está certo vai que tem alguma coisa por detrás não, tranquilo gente contém o oceano? contém ele então eu posso falar esse copo de água ele contém o oceano eu posso afirmar que ele é o oceano? não porque o oceano é mais vasto então a mesma coisa o corpo carnal que está no mundo das formas contém Deus mas ele é Deus na sua totalidade? não porque ele é parte e por que ele é parte? porque como é no mundo das formas que é parcial ele manifesta de forma parcial mas o fato de manifestar parcial não quer dizer que ele não contenha o sagrado dentro de si então a luz de Deus vai se manifestar no mundo das formas de acordo com a interferência que a nossa mente causa a nossa mente causa então a nossa mente está aqui gente a nossa mente está aqui dependendo do que tem na nossa mente manifesta ou a luz de maneira livre ou a luz tampada mas a sombra está na luz? não a sombra está onde? na mente então quando a gente compreende isso a gente espera lá vamos trazer isso para o ensinamento cristão judaico cristão que é ensinado quem é que faz com que o mundo seja a projeção? a lei a lei é uma parcialidade de Deus que se manifesta em forma de lei mental o que está ao nosso redor se projeta de acordo com a nossa mente por causa de uma lei então essa lei que vai ser aplicada se está uma situação agradável obra da nossa mente se está uma situação desagradável obra da nossa obra também da nossa mente o ponto é a nossa mente é que manifesta se é uma coisa boa é reflexo de Deus se é uma coisa ruim é reflexo da própria mente então a pergunta é se alguma coisa ruim está acontecendo é castigo de Deus? não olha que interessante se alguma coisa está ruim acontecendo é porque está dentro da nossa própria mente então quem castiga não é Deus quem castiga é a própria mente é a própria mente que castiga então quando a gente fala Deus não castiga está falando exatamente isso Deus não castiga porque ele é luz absoluta então da onde que vem o sofrimento? da sua própria mente é por isso que a gente fala mudou a mente você muda a sua vida por quê? o que é que está jorrando constantemente dentro de você? a luz da vida de Deus mas se você não deixar essa luz sair não se manifesta no mundo das formas e você continua vivendo nas trevas mesmo mesmo estando iluminado por Deus qual é o propósito da Seichonê? ensinar as pessoas a iluminar a mente por isso que esse é um movimento positivo não tem como você iluminar a mente pregando o ódio não tem como você iluminar a mente pregando o egoísmo não tem como você iluminar a mente pregando a preguiça a insensatez a desarmonia a desavença então aqui a gente só fala coisas positivas ou quando não falamos positivas é para levar ao entendimento da necessidade das coisas positivas por quê? porque nós temos que trabalhar a mente para que a mente volte a ser o caminho translúcido por onde brilha a luz de Deus trazendo isso para o pensamento judaico o Deus que pune não é o Deus criador que Jesus Cristo ensinou é o Deus severo chamado lei da mente mas como eles não sabiam como chamar lei da mente deram o nome de Jeová ó meu senhor e assim por diante então por isso que quando você pega na Bíblia você fala gente tem dois deuses absolutamente diferentes o primeiro sai batendo em todo mundo e permitindo todo tipo de coisa horrenda e o segundo não te ama te perdoa e faz chover sobre justos e injustos por quê? um é a concepção que Jesus trouxe de Deus vida e o primeiro é a concepção de lei da mente usam a mesma palavra por usar a mesma palavra o leigo quando sem o conhecimento necessário quando eu leio ele acredita Deus me castiga aí vem a sentia e afirma Deus não castiga Deus nunca castigou para que ele vai te castigar? ele te criou perfeito para que ele vai castigar? o castigo não é obra de Deus o castigo é obra da mente que desobedece a lei natural da vida qual a lei natural da vida? manifestar amor sabedoria luz provisão então a pessoa cresce e começa sentir ódio sentir raiva sentir desavença sabe utiliza mal o poder da palavra cara cara é tão difícil a gente ver uma pessoa ter palavras de louvor para com os outros e para consigo mesmo é tão impressionante outro dia eu dirigindo o cara se envolveu no acidente com um rapaz da bicicleta com iFood o entregador se envolveu no acidente os dois saíram no tapa lá brigando e trocando soco no meio da rua aí você olha uma cena dessa você pode falar gente tudo bem você pode ter certos e errados mas justifica justifica são coisas assim que a gente começa a chegar num ponto em que agredir a vida humana já está assim banal sabe tem gente que tem mais dó de cachorro do que de gente porque acredita a gente não presta ser humano não vale nada porque não tem a consciência do que é realmente a vida humana a vida humana é manifestação de Deus a mente da pessoa pode estar absolutamente podre mas a vida dela continua sendo uma vida sagrada então o nosso trabalho é exatamente um trabalho para fazer com que esse Deus volte a brilhar e a gente auxilia a eliminar as mazelas mentais porque são as mazelas mentais que fazem as pessoas sofrerem gente é impressionante quando a gente analisa não precisa ir longe não você fazer uma análise da sua mente você observa o tanto de coisa ruim que a gente guarda o tanto de coisa ruim e não precisa ir longe não você abre o jornal você abre o jornal o feed de notícias quando você chega ao final você já está sentindo mal estar porque é só tragédia é só tragédia é como se o mundo fosse uma tragédia é como se o mundo fosse uma tragédia só que se a gente olhar o nosso redor você vai observar que tem inúmeras bênçãos acontecendo ao mesmo tempo eu sempre falo com as pessoas hoje alguém está chorando porque alguém partiu para o mundo espiritual alguém faleceu mas também hoje alguém está sorrindo porque casou nasceu um filho conseguiu realizar um sonho alguém hoje está chorando porque perdeu o emprego perdeu uma situação bateu um carro mas alguém também hoje está chorando porque comprou um carro porque conseguiu um sucesso entrou em harmonia com alguém da família então se você for observar as coisas acontecem ao mesmo tempo não é desgraça o tempo todo o problema é o foco da nossa mente se você só olha para as desgraças esse mundo vai ser sombrio feio e horroroso se você olha para as bênçãos você vai ver que é um mundo maravilhoso tudo depende do ponto ah mas tem pessoas que agora estão sofrendo muito sim é verdade mas tem também pessoas que estão trabalhando para ajudar essas que estão sofrendo e elas não merecem também o reconhecimento da gente ver a grandiosidade que há no amor da pessoa ao próximo as pessoas eu acho tão engraçado as pessoas falam assim ah porque todo mundo é corrupto será que todo mundo é corrupto gente eu fico me pensando será que todo mundo é corrupto porque eu conheço tanta gente que é honesta gente que é decente será que é todo mundo ou será que as pessoas corruptas é que estão nos lugares errados está faltando botar gente decente nos lugares onde os corruptos estão ocupando ah aí vem aquelas frases que homens e mulheres adoram falar mulher não presta e homem também homem é tudo igual não vale nada aí vem aquela pergunta se não vale nada você está procurando tanto pra que pega logo o primeiro já que é tudo igual porque quando você generaliza você leva a uma exclusão daquilo que é real aquilo que é real fica de fora porque como você generalizou então é tudo igual e não é assim que funciona da mesma maneira que nós temos pessoas que estão fazendo coisas absolutamente equivocadas nós temos muitas outras pessoas que estão fazendo o que é certo o que é decente nós temos pessoas que estão manifestando a sua força sua capacidade superando desafios pra conseguir colocar pra fora aquilo que tem de melhor e a gente tem que aprender a focar a mente nisso então quando a gente fala Deus não castiga a gente precisa compreender é a mente e detalhe quando a mente você vai pensar na mente da totalidade da humanidade aí você consegue compreender ainda mais isso daí semana passada nós tivemos essa situação triste do terremoto que aconteceu lá na Turquia mais de 3 mil óbitos tantas e tantas pessoas machucadas aí você fala gente por que isso alguns vão falar Deus castigou mas por que a Turquia o que foi que eles fizeram de errado qual é a dívida que eles tem com Deus que Deus olhou e falou assim vocês em especial eu vou detonar vocês pro Brasil deixa o carnaval não tem problema deixa lá o pessoal sai seminu na rua em festa agora vocês não vocês eu vou destruir eu já ouvi algumas pessoas falarem ah lembra quando teve um tsunami acho que foi em 2011 salvo engano teve um tsunami lá na Ásia na parte embaixo da Ásia não não o Japão foi 2011 então foi 2004 foi 2004 o Japão foi 2011 teve um tsunami nos países baixos lá da Ásia que foi um tsunami terrível eu vi algumas pessoas falaram ah aquilo foi porque aqueles países não acreditam em Jesus eu oxe então a melhor maneira que você tem de fazer essas pessoas acreditarem é o seguinte vou matar todo mundo que aí vocês vão me amar olha que legal imagina eu entrar aqui e falar assim gente vocês vão adorar eu vou descer a pancada em todos vocês eu vou bater até vocês falarem que gostam a hora que você fala adoro pronto agora eu vou parar de surrar alguém voltaria aqui no dia seguinte salvo se for masoquista alguém voltaria não porque não é com a violência com a agressão com a destruição que você convence então não faz sentido você não faz sentido se fosse assim gente país cristão não tinha problema o nosso país é cristão tem problema? tem não quase nada né gente tem não vivemos quase uma guerra civil tá tudo normal mas aqui Deus gosta da gente lá na Ásia não gosta manda matar todo mundo aí você fala assim então qual é o sentido das coisas acontecerem? gente é a mente da humanidade a mente da humanidade vai condensando os pensamentos e manifesta-se em forma de situações em vários locais nós temos os nossos problemas como vários países tem também os problemas deles isso não é uma questão de castigo divino é uma questão mental se a gente for parar pra pensar gente a mente da humanidade agora tá positiva ou tá negativa? o que vocês acham que as pessoas estão pensando agora? eu sou filho de Deus sou tudo já melhorou tudo já melhorou com certeza quantas pessoas vocês acham que na humanidade além de mim estão cantando essa música? você para mas assim acho que quase ninguém por quê? o que o pessoal tá pensando? crise doença desgraça guerra isso vai se materializando gente vai se materializando chega uma hora projeta-se no mundo das formas então as coisas elas são alinhadas pra que se manifestem de forma com que esse acúmulo de pensamento se desintegre esse acúmulo de pensamento se desintegre então quando a gente compreende isso a gente fala gente é verdade Deus não castiga o que castiga é a mente é por isso que a gente precisa trabalhar a mente pra que a gente saia do castigo então seus sofrimentos não é porque Deus não gosta de você tem tanta gente as vezes que eu vejo tá solteiro e tá assim ou solteiro ô Deus por favor não esquece de mim mas Deus não vai esquecer de você por que que ele vai te esquecer? por que que você acha que todo mundo casa menos você? você chega e fala sempre que Deus olhou a sua vida é a solidão você irá você vai sofrer tanto na sua vida que você vai achar alguém pra cantar junto com você música sertaneja porque vai ser a própria dor na tua vida eu vou te mandar só sofrimento aí a pessoa pensa por que que eu fui escolhida? e é um pensamento super comum você conversa com as pessoas aí aquela pessoa que cresceu ah você teve sorte Deus gosta de você eu já ouvi isso você deu sorte porque Deus gosta de você eu? mas por que que Deus gosta de mim e não gosta de você? aí alguns falam é que eu andei aprontando algumas coisas mas se fosse assim gente todo mundo que é santo se dava bem e todo mundo que não foi santo se dava mal e as vezes a gente vê aquele cara que pintou e bordou crescendo mais do que a gente e fala oh rapaz eu fui tão certinho não colei no segundo grau não fiz nada de errado não fiquei com ninguém também não conseguia mas não fiquei com ninguém não pintei aquele outro lá a gente pintou e bordou meu Deus do céu todos os professores envelheceram 10 anos com ele foi expulso saiu de repente o cara foi cresceu na vida e manifestou um talento e eu fiquei pra trás o que que aconteceu? aí quando você olha você fala assim parece que é uma injustiça não há uma injustiça a observância a lei da mente quem observa a lei da mente e muda transforma quem não observa e não muda fica então é muito fácil você botar a culpa em Deus até porque você não tem o que fazer com Deus então você fala não é Deus que quis então vai e as vezes você fica parado você fala foi Deus que quis e ficou e não é assim as coisas acontecem por razões primeiras muitas das quais nós desconhecemos nós desconhecemos mas acontece então ou seja se as coisas vieram até nós tem a razão de ser e nós temos que trabalhar para superá-las e manifestar a luz que está dentro de nós é essa nossa missão de vida a sua missão de vida presta bem atenção isso aqui a sua missão de vida não é ganhar dos outros a sua missão de vida é ganhar de você mesmo porque a única pessoa que você está competindo é com você mesmo porque o teu trabalho é limpar a tua mente para manifestar a Deus o resto gente é consequência o resto é consequência então tem pessoas que estudam para passar do concorrente você não estuda para passar do concorrente você estuda para você se desenvolver porque quando você se desenvolve aí o resultado gente é consequência tem pessoas que ah eu quero arrumar um cônjuge eu quero arrumar um companheiro uma companheira para mostrar para os outros que eu tenho aí não é isso você tem que ter alguém para você ter a oportunidade de manifestar Deus hoje em dia está comum algumas pessoas falarem assim ah não quero ter filho porque filho só dá trabalho gente filho dá trabalho como casamento dá trabalho tudo dá trabalho tudo dá trabalho então para que a gente arruma por que a gente corre atrás a gente vai casar ainda chama testemunha e dá festa e depois reclama mas está reclamando o que? foi você que você ainda pagou para isso você não foi nem obrigado mas é por que? porque as pessoas acreditam que eu só preciso ter mas não é gente vida de casado é vida de crescimento porque o casamento é uma das melhores instituições que a gente tem na face da terra para aprender a manifestar Deus porque é onde você vai ter o exercício do perdão do amor e da abdicação se você não está afim de abdicar você não está pronto para amar se você não está afim de perdoar você não está pronto para amar se você não está afim de fazer com que aquilo dê certo você não está pronto para amar se você não está pronto para amar você não está pronto para viver o nível máximo de Deus na existência tua mente vai ser pequena a tua existência também se projeta de forma pequena não tem coisa que mais te educa na face da terra do que um filho porque o filho te mostra tudo o que você faz de errado e ninguém pode falar porque quando o pai fala ai pai você só enche minha paciência ai mãe lá vem você pegar no meu pé aí a mulher vai falar ai casei com a mulher igualzinha minha mãe mas é chata o filho você não tem para onde correr o filho fala papai você faz isso troca porque é na lata ele te mostra exatamente o que você está fazendo errado então o que acontece são escolas que a vida te dá para você mudar a sua mente quem não quer enxergar não tem problema gente não tem problema continua tomando pancada da vida até entender e alguns vão continuar falando Deus me castigou porque que Deus me mandou essa doença porque uma vez eu estava com a a moça estava indo casar e no dia do casamento dela choveu e ela virou e falou assim por que que Deus mandou chuva no dia do meu casamento e eu parei a pensar e falei com ela você não devia pensar ao contrário você não devia estar agradecendo que você está casando porque podia estar chovendo e você não está casando ela parou é eu falei então seja observa o que tem de negativo e bota a culpa em Deus gente é como se Deus estivesse tão preocupado Deus olhasse e falasse assim não fulano comprou um telefone novo Samsung vou quebrar a tela dele porque eu sei que a tela custa mais que o celular mas eu vou fazer questão você saiu todo feliz o telefone vai certeiro tinha 35 formas de cair ele cai na quina ai Deus por que Deus está preocupado com o seu celular é uma arrogância de achar que Deus vai parar para o universo a sua torrada vai cair com a manteiga para baixo você está com pressa saindo de manhã cedo Deus para o universo para olhar a tua torrada e falar prepara ainda vai quando virar ainda vai vir aqueles cabelos aquelas poeiras e você com fome pensando limpo no limpo mas como é que eu faço velho você acha que Deus vai parar para se preocupar com isso cara chega a ser infantil esse pensamento por que porque é um pensamento sempre botando a culpa em alguém Deus te criou perfeito Deus te fez perfeito Deus está aqui para ver a sua criação perfeita ser projetada é óbvio que ele sabe quem é você é óbvio que ele sabe tudo de você é óbvio que ele está dentro de você então para que ele vai perder tempo te castigando Deus criou todo o planeta terra todo o planeta terra pegou todos os recursos do planeta terra e botou para a graça do homem mas pegou 10% de todos os recursos para colocar num grande churrasco para manter o inferno aquecido durante toda a eternidade para ficar queimando o pessoal aí você fala caraca velho tinha tanta coisa para fazer para que foi criar o inferno é uma ideia que não bate velho não bate inferno não é o local inferno é o estado mental experimenta odiar mentir roubar fazer as coisas erradas para ver se você não vai viver o inferno na tua vida porque é que você vai viver o inferno na tua vida porque a tua mente te colocou lá e não porque Deus te colocou lá Deus não vai perder tempo criando um lugar horrível quem cria lugar horrível é a sombra da mente é a sombra da mente você é que acaba cavando a sua própria cova por isso que os movimentos que pregam a luz eles pregam a verdadeira transformação mental no homem como eu sei tem que ter pensamento positivo para que eu tenho que pensar positivo não estou afim de pensar positivo beleza tu pode pensar o que você quiser mas quem te amarra é a tua mente se tu não mudar os seus pensamentos só vai sua vida vai parecer curva de rio só para a tranqueira ah eu quero mudar eu quero crescer eu quero ser alguém legal então muda a tua mente porque quando sua mente crescer se tornar uma mente iluminosa e uma mente legal aí sim as coisas vão se manifestar então a gente precisa ter maturidade e responsabilidade de saber que aqui e agora eu vivo aquilo que é fruto do que eu carrego por isso que no cristianismo fala cada um carrega a sua cruz o que que isso significa cada um carrega a sua mente tem uns que carregam uma cruz pesada é porque a mente está cheia de tranqueira e tem outros que carregam uma cruz um pouquinho mais leve é porque já estão trabalhando a limpeza dessa mente e é o que nós precisamos fazer porque que nós meditamos para limpar a mente porque que nós lemos para meditar a mente porque que a gente faz o dever de casa para limpar a mente e quanto mais a gente limpa a mente mais Deus se manifesta no mundo das formas portanto Deus não castiga as coisas que acontecem no mundo são fruto da mente da própria humanidade e quanto mais você purifica a sua mente mais você vai sendo afastado dessas situações ah então as pessoas que caem quer dizer que não são pessoas boas não, não é isso gente pessoas boas ou pessoas más todo mundo carrega alguma coisa na mente que precisa ser trabalhado todo mundo carrega todo mundo traz e nós temos que trabalhar aqueles que mais trabalham vão se elevando ah então quer dizer que se eu limpar a minha mente eu não terei mais problemas não você vai continuar tendo problema só que você vai ter sempre a força necessária para resolver porque gente o problema não é ter problema o problema é você não ter força para resolver nada porque esse mundo gente ele todos os dias ele é um problema todos os dias todos os dias nós nos deparamos com situações para que a gente possa manifestar Deus no mundo das formas a gente precisa se desenvolver todos os dias o problema não é o problema o problema o problema é você não ter a capacidade de resolver o problema aí você tem um problema agora se você levanta todos os dias convicto de que Deus está com você que Deus é a sua essência e que Deus não te castiga qual é a probabilidade de vir alguma coisa na sua vida que você não tenha força para resolver zero zero olha a diferença se você acorda achando que o criador está te olhando está te filmando só esperando a hora de te pegar você acorda com medo se você acorda sabendo que o criador está em você que o criador faz parte de você e que você faz parte da criação e que você nasceu para colocá-lo para fora e ele conta com isso você acorda com coragem a vida é a mesma a disposição é absolutamente diferente e é isso que vai transformar nossa existência é isso que vai modificar nosso dia a dia e é isso que vai nos trazer felicidade o dia que você para de botar a culpa em alguém pelo sofrimento assume as responsabilidades e trabalha para mudar sua mente a vida se transforma por isso que a Setyonui fala pratiquemos a meditação Shinsokan todos os dias por quê? porque todos os dias a gente tem chance de elevar os nossos pensamentos iluminar abençoar sabe? desejar luz para alguém desejar paz para alguém felicidade de boas palavras sabe? pensar realmente em ser alguém que contribui nesse mundo aí a vida se transforma por isso que a gente medita para que os nossos pensamentos se elevem a vibração se transforme e a mente passe a ajudar mais do que botar a pedra na nossa frente ok gente? Deus não castiga algumas pessoas devem estar dando um pulo desse tamanho mas essa é verdade Deus não castiga porque Deus te ama Deus é o teu pai e ele te ama muito muito e ele está dentro de você e se ele está dentro de você pode ter certeza por mais que você ande no vale da morte não se preocupeis porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará esse é o grande ensinamento nada me faltará porque eu sou filho de Deus e Deus está em mim vamos meditar então gente? muito obrigado muito obrigado muito obrigado uma reverência muito obrigado muito obrigado podemos nos sentar e assumir a posição de oração você também é em casa sentado na ponta da cadeira calcanhares levantados juntos mãos justa postas em frente ao rosto olhos fechados semblante feliz vamos agora realizar a meditação Shinsokan que é exatamente para elevarmos a nossa mente o nosso pensamento para que possamos cada vez mais sentir a vida de Deus e quanto mais a gente sente a vida de Deus mais a gente purifica a mente quanto mais você se sente filho de Deus mais vontade você tem de viver como filho de Deus é como se a gente falasse durante a prática da meditação Shinsokan eu sou filho de Deus sim, eu sou eu sou filho de Deus o professor Massaharu Teniguchi no livro A Verdade volume 2 ele fala que a meditação Shinsokan mais simples é essa que você pensa eu sou filho de Deus sim, eu sou filho de Deus muito obrigado eu sou filho de Deus sim, eu sou filho de Deus porque no momento que você se reconhece como filho de Deus você passa a agir como filho de Deus você começa a andar como filho de Deus você começa a falar como filho de Deus você começa a pensar como filho de Deus e a sua vida vai se transformando ao invés de você distribuir tapas discussões e problemas você passa a distribuir amor palavras de esperança alegria e principalmente pensamento unificado com Deus Pai maiores detalhes sobre a prática da meditação Shinsokan você pode consultar no livro Meditação Shinsokan Ver e Contemplar Deus vamos lá então mãos justas postas olhos fechados semblante sereno pensamento elevado respiração profunda vamos agora sentir a vida de Deus porque estamos aqui agora na luz infinita de Deus canto evocativo de Deus ó Deus Pai que dás vida a todos os seres viventes abençoai-me com vosso espírito eu vivo não pela minha própria força mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra as minhas obras não sou eu quem as realiza mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra ó Deus que vos manifestastes através da Seite Onoe para indicar o caminho dos céus e da terra protege-me Deus muito obrigado neste momento deixo o mundo dos cinco sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira é o oceano de infinita sabedoria de Deus 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 é o oceano de infinito amor 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 de Deus é o oceano de infinita vida de Deus É o oceano de infinita vida de Deus É o oceano de infinita provisão de Deus É o oceano de infinita alegria de Deus é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o mundo da harmonia absoluta, neste sublime mundo da grande harmonia, eu como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante, a infinita força vivificante de Deus, flui para o meu interior, flui, 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 flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado Deus, muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus, flui para o meu interior, flui, 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 flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado Deus, muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vamos agora visualizar o mundo da imagem verdadeira, Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto